Ó, os três pontos eram importantes pro Figueirense, hein? Pro Alvinegro, que tinha pretensões de firmar o pé na parte de cima da tabela. E o Ercílio Luz queria entrar na zona de classificação, mas já vou adiantando, hein? Esse jogo aí não teve gol. O duelo começou quente. Aos oito minutos, uma polêmica. Foi ou não foi pênalti pro Ercílio Luz? Rodrigo D'Alonso disse que não foi e seguiu o baile. O Leão do Sul foi o primeiro a assustar a meta ao Vinegra. O Figueirense respondeu no rebote do escanteio. Tito soltou a bomba, que passou perto. Nessa canelada da zaga do Ercílio, o presente foi para os pés do Alisson, que mandou bem, só que pra longe da meta. Nesse contra-ataque rápido, o Pato teve a oportunidade de marcar. O goleiro Matheus pegou no canto. Bonito, uma defesaça. Na segunda etapa, ninguém foi de ninguém. O Figueirense buscou o gol. O Ercílio também. Mas nada de rede balançando na noite quente de futebol no Scarpelli. E foi assim. Fim da sexta rodada para Figueirense e Ercílio Luz, com o placar em branco. Se teve algo de positivo nesta partida, foi para o Figueirense, que chegou a cinco jogos de invencibilidade. No total, o Alvinegro tem três empates e duas vitórias, que colocaram o time de João Burse para brigar na parte de cima da tabela. Principalmente jogando em casa, de maneira nenhuma a gente vai entrar para empatar. O Figueirense sempre vai entrar para ganhar. Mas como eu falei, hoje oscilamos. Oscilamos. São atletas que em algum momento iam oscilar, hoje oscilamos. Não é o que queríamos. Queríamos dar vitória para o nosso torcedor. E sempre que o Figueirense entrar em campo é para buscar a vitória. Lógico, estamos levando o empate. Seguimos no G4, seguimos dentro do planejamento. E continuar evoluindo, melhorando, para que a gente possa continuar buscando os nossos objetivos. E continuar evoluindo, melhorando, para que a gente possa continuar buscando os nossos objetivos.